MÚSICA 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 Então me chate assim Ah, eu tenho que te confessar Abre o fogo, conta tudo o que rolou Eu conheço tua melhor amiga Enrolou o clima, entre nós dois Aí então foi várias ligações Pensar em perigoso é não vencer do lar E que nasceu uma nova paixão E não deixava meu bem de te amar Não lembro pro que eu sei o que são de ser Temos que encarar essa decisão Eu sei que te amo, passeio ela no meu coração Arrajo o nosso e abre sua cabeça Pra esse mundo novo, tem água morosa Hoje é tão normal, vê se me entenda E pensa como eu penso pra essa relação Solta até sucesso Pois é! Só que a ver Espero que você goste do Tchau! Legenda Adriana Zanotto